Na sede, o equipamento que projeta a partida do timão está fora de serviço. Nesse momento em que tudo em campo está parado, restam apenas as lembranças do time do coração pelas paredes. Mas a torcida da Gaviões continua organizada, mesmo longe um do outro. E dessa vez é para colocar ainda mais em prática o lema lealdade, humildade e procedimento. O procedimento é a forma de conduta que a gente tem dentro da torcida e fora também, como essas ações sociais que a gente realiza vem mostrando. E o momento pede mais do que nunca o proceder pelo bem. Em um mês, essa equipe já arrecadou 350 quilos de alimentos que ajudaram 30 famílias carentes. Mas a iniciativa começou depois que um gavião olhou para o outro. Trabalhador autônomo, pessoal que faz um biquinho e tudo. Com essa pandemia do coronavírus, começou a ter uma dificuldade financeira. Então, isso começou aqui dentro da torcida, com os sócios. O olhar se estendeu para fora da torcida. Essa fila, claro, devidamente organizada, vai acontecer até o final de maio por aqui. Isso porque a subsédio da Gaviões, que fica no Cervezão, virou ponto de entrega de 200 quentinhas como essas e que são produzidas pelo SESI. 1.800 refeições diárias até o dia 30 desse mês, menos nos domingos. Então vai ser entrega de segunda a sábado. E entrou em contato, a gente combinou de estar fazendo a ação aqui, tanto no Gaviões, como no outro lugar que eu ajudo o social também, que é a Associação de Bairros no Bom Sucesso. E eles disponibilizaram para a gente 700 marmitas para estar fazendo esses dois pontos. O alimento veio em boa hora para o seu Deovaldo. Minha mulher morreu, morreu sozinha. Tem hora que eu não aguento andar, eu preciso de sentar no chão ali. Tem hora que eu tenho que encostar, sentar. Toma musulina cedo, de tarde, toma um monte de comprimido. Estou enrolado também. Vem em boa hora para o senhor. Ótima. Não queria coisa melhor. Para a dona Rosalina, também. Que nem hoje, eu tenho que pagar o aluguel, mas não tenho para pagar a minha água. É isso que está o problema. E alimento? Ah, está bem pouco, né, minha filha? Não vou falar que tem bastante, né? Quando, antes de começar isso, a gente até tinha um pouco mais, né? Mas agora... Vem em boa hora. Ah, veio. Essa veio. O som do batuque está silenciado por tempo indeterminado. Mas o espírito de quem torce, principalmente por um resultado positivo, esse sim passou a falar mais alto. E o grito dessa torcida ficou mais forte. Formar uma corrente do bem, de fato, independentemente de time, de religião, né? Isso agora, eu acho que fica... Nem sei em que plano fica, mas não é primeiro plano de jeito nenhum. Aqui, gente, irmã dos filósofos! Logo, vamos partir, Polítia! Mais, Polítia!